Olha essa viatura da Rony acaba de chegar aqui na central de flagrantes Sargento Willem está aqui trazendo exatamente dois elementos Você pode ver a imagem desses dois elementos Dois elementos que foram monitorados Sargento, esses elementos estavam agindo onde? Ali na Vila da Paz, ali próximo ao Albertão Eles começaram a foi cedo, foi seis horas da manhã, certo? Quando uma professora de educação física indo para o seu serviço E outro rapaz indo também para o serviço Os dois abordaram os dois com a faca e fazendo o assalto Graças ao nosso monitoramento que está ali próximo ao Albertão Visualizou, certo? Os dois fazendo assalto Aí assinou a viatura e o mesmo foi pego Aprontando muito ali E logo de manhã cedo, seis horas da manhã As pessoas fazendo educação física, se mexendo fisicamente De repente se deparam com esses elementos Se deparam com os dois elementos A gente foi até na residência do mesmo Tem uma mãe do mesmo e disse que não quer ver ele mais não Disse que por ela ficava presa A gente veio em um PM com a bolsa na mão Essa bolsa foi tomada da professora? Da professora de educação física A mesma está até preocupada com a documentação que tem dentro dela A gente já tentou, localizou já a academia E vamos chamar ela para ela vir aqui no distrito Para receber os seus pertences Obrigado, Sargento William D'Arrone Aprendendo dois menores Que estavam aprontando na zona sul da capital do estado do Piauí A bolsa da professora foi recuperada Os dois agora, olha aí Da debocha, da imprensa, da polícia, dando tiar Olha aí, olha eles aí Os dois elementos que foram apreendidos pela polícia militar do estado do Piauí Rony No ação, nas primeiras horas da manhã A pressão de dois elementos na lente E estão na tela da padrão da TV Antena Bech!